Agora vem pra cá que eu vou direto pra redação, vou chamar Samara Fagundes, ela que vai trazer outras informações do dia de hoje aqui no estado de Sergipe, direto da redação. Samara. Pois é, Ricardo, olha, infelizmente eu já começo com informação muito negativa, que é a morte desse idoso de 62 anos. Ele foi apedrejado, morto, espancado, até a morte lá no município de Maruim. Segundo informações da polícia, ele entrou, estava brigando, numa briga de rua com outros dois indivíduos que não foram, então, identificados. Então, este idoso foi identificado como Edenilton Félix de Lima e tinha 62 anos. Agora a gente traz informações sobre manifestação da polícia civil, hoje de manhã, lá no Palácio dos Despachos. Pedro. Eles participaram do ato. Além das palavras de ordem proferidas, eles fizeram um café da manhã em frente ao Palácio dos Despachos. A manifestação tem por objetivo chamar o governador para um diálogo. Nós somos uma das poucas unidades federativas que o governo do estado não cumpre com a Constituição Federal no que diz respeito à revisão geral anual. Já passamos de seis anos sem apenas a correção dos nossos salários através da inflação. Nós não estamos falando de reajuste salarial. Pois é, Ricardo. Então, a gente agora traz outra manifestação. Sobre essa manifestação dos policiais, eu conversei com o secretário de comunicação do estado, Sergipe Salis Neto, informou que o governo está aberto ao diálogo, mas que não tem como atender de imediato as solicitações. E agora, a manifestação na BR-235, também hoje de manhã. Os moradores da Capabócia, o núcleo habitacional aqui, o socorro nas proximidades. Agora, aliás, as margens da BR-101, eles estão fazendo a manifestação. Fecharam a BR-101 em frente ao posto de boa viagem. Polícia rodoviária federal já está no local. Muita confusão. A BR-235 ficou bloqueada. A informação da assessoria de comunicação de Nossa Senhora do Socorro é que vai receber esses manifestantes para, então, fazer um acordo. Ricardo. Obrigado, Samara Fagundi. Sobre o caso do idoso, mais um apedrejamento, porque ontem, anteontem, ocorreu na Coroa do Meio. O suspeito foi preso. A gente até trouxe as informações aqui. São casos que têm ocorrido aqui em Sergipe.